O Poder Legislativo Federal teve uma renovação de mais de 50%. Isso não quer dizer, necessariamente, qualificação da prática parlamentar. Pode até ser o contrário disso. Como caracterizar o Congresso Nacional que tomará posse em 2019? O que se pode esperar do Poder Legislativo Federal e de suas relações com os poderes Executivo e Judiciário? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo segue com o tema das recentes eleições. Agora, para conversar sobre o Congresso Nacional eleito em outubro de 2018. Os 513 deputados eleitos, 267 são estreantes. Ou seja, 52%. Uma renovação que não acontecia, se eu não me engano, desde 1994, desse tamanho. O grupo que declara patrimônio superior a R$ 1 milhão é de 241 deputados. 47% total. 164 dos deputados federais eleitos declaram apoio explícito a Bolsonaro e 22 deles são oriundos das Forças Armadas. Para conversar conosco sobre a composição e os destinos do Congresso Nacional, recebemos aqui hoje Rose Segurado, cientista política e professora da PUC-SP e Rui Falcão, deputado federal eleito por São Paulo, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindos. O Rui, eu vou começar hoje com você, em geral começo com as mulheres, mas vou começar uma pergunta por você. Primeiro, em homenagem à sua eleição, com uma votação muito expressiva aqui no Estado de São Paulo. Segundo, pela sua experiência política e porque você vai estar numa frente de batalha, não só importante, mas duríssima, pelo que tudo indica. Então, eu gostaria de ouvir a tua análise desse Congresso que saiu das urnas agora em outubro. Bom, para falar do Congresso que saiu das urnas, nós temos que ver o processo eleitoral que levou a essa eleição. Processo que começa com o golpe, com a deposição da presidenta Dilma, sem que tivesse cometido qualquer crime de responsabilidade, como se reconheceu posteriormente, que teve continuidade com a prisão arbitrária do presidente Lula, porque preso sem crime e sem culpa, violando a Constituição, porque a pessoa só pode ser considerada culpada após sentença penal condenatória em última instância. E há dezenas de casos de pessoas condenadas em segunda instância que permanecem soltos, em atendimento à Constituição. impediram a sua candidatura depois, foi interditado, embora haja quase duas centenas de precedentes, de condenados em segunda instância, que puderam se candidatar, muitos deles inclusive eleitos e empossados, pois foi silenciado arbitrariamente, mesmo quando era candidato oficial, proibido de dar entrevistas, quando criminosos em prisão de segurança máxima já deram entrevistas. O Barroso, o ministro Barroso, atropelou os prazos judiciais, que se fossem cumpridos, o nome dele poderia estar na urna no dia 7 de outubro. Então foi esse processo, marcado por vícios, por irregularidades, por um candidato que venceu o pleito sem ter comparecido a um único debate. No segundo turno. No segundo turno e no primeiro também. No primeiro ele chegou a ir a um ou outro, antes da facada. E pela primeira vez na história republicana, um candidato de extrema direita assume a presidência da República. Então o Congresso eleito é um pouco o resultado desse processo. um Congresso mais conservador que o anterior, se é possível dizer isso, que é seguidor, na sua quase totalidade, 345 deputados se dizem seguidores de algumas das ideias de um presidente que defendeu a tortura na campanha, que defendeu o exílio ou a prisão para os seus opositores, que condena a liberdade de imprensa e cujos eleitores torcem para que ele na presidência não realize o que prometeu. Então nós vamos conviver com o Congresso que vai enfrentar a oposição do Partido dos Trabalhadores, que fez a maior bancada, 56 deputados, do bloco representado pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PDT, e acho que de deputados avulsos que não concordam com esse ideário. Nós temos uma pauta que terá que ser enfrentada rapidamente, quero crer que com um bloco numeroso, ancorado inclusive na sociedade, você vai ter que defender a democracia, os direitos civis, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a autonomia das universidades estão sendo invadidas, inclusive para a tolerância do TRE em vários estados. Nós vamos ter que ter uma frente popular também que defenda os direitos sociais, os direitos trabalhistas, que já foram violados com a reforma trabalhista. E agora com a tentativa de aprovar uma reforma da Previdência com contradições. Ora o presidente eleito diz que nunca é essa que está tramitando, ora diz que é para pressar essa agora para se livrar, com uma dificuldade. Caso se pretenda fazer uma reforma da Previdência que implique reforma constitucional, emendas, não pode ser feita antes de suspender a intervenção do militar no Rio de Janeiro. Então são algumas pautas, tem o Estatuto de Desarmamento, que nós somos contra, que eles estão apressando a votação agora. A questão da escola sem partido. É preciso que se faça um decreto legislativo para suspender o decreto que o Temer editou agora, que muda a lei de combate ao terrorismo, para criminalizar diretamente os movimentos sociais, particularmente o MTST e o MST. Enfim, é uma pauta conservadora contra a qual nós vamos nos bater e que seguramente vamos ter que ter uma articulação muito forte com a sociedade brasileira. Rui, eu acho que eu já ficaria feliz se ela fosse só conservadora. Ela parece regressiva e truculenta, fascista, não é, Rui? É preciso apenas fazer uma distinção, porque há um presidente de extrema-direita com laivos de fascismo, de nazismo, mas nós não podemos considerar os milhões de eleitores que votaram nele como sendo facistas do extrema-direito. Muitos se deixaram iludir, muitos foram manipulados pelas redes sociais, que, aliás, esqueci de falar isso. No final do primeiro turno, se descobriu que centenas de milhões de disparos de WhatsApps, veiculando notícias falsas... Do Brasil e do exterior. Pagos com dinheiro de caixa 2, cujos valores até hoje se desconhecem, e que o TSE tem a obrigação de elevar a fundo essa investigação, tanto o TSE como a Procuradoria-Geral da República. Tem processos tramitando e eles vão chegar a bom termo. Ainda que demore seis meses, um ano, é preciso esclarecer porque isso maculou a eleição e o resultado eleitoral. Rose, quero te ouvir também. Eu sei, a gente falava aqui em off, antes de começar a gravação, você falava, nossa, a gente está falando uma coisa agora, daqui uma semana, dois, daqui a alguns dias, já pode ter um cenário, não totalmente diferente, mas cheio de novos elementos, porque a realidade tem operado em uma velocidade enorme. De todo modo, neste momento, que Congresso saiu das urnas e como pensá-lo, a partir de uma leitura de uma cientista política. Eu acho que assim, acho que o Ruja colocou elementos com os quais eu concordo, que são fundamentais e importantíssimos para essa análise. Acho que talvez a gente fale, eu tenho ouvido muito a palavra, tem uma renovação do Congresso. E essa palavra renovação, muitas vezes ela vem carregada de ideias novas e tal. Na verdade, o que muda são alguns personagens. E o que há de renovação, inclusive, é exatamente isso que você colocou. Quer dizer, é um regresso em valores, em costumes, uma pauta muito regressiva, muito perigosa, inclusive, porque o que nós estamos vendo nas ruas, eu na universidade, da violência incitada contra aqueles que são diferentes, ela parte por um estímulo dessas lideranças políticas, que agora vão ocupar os holofotes no Congresso, algumas delas, estimulando ainda mais esse tipo de comportamento truculento, esse tipo de comportamento que não é, não prima pelo debate, não prima pela troca de ideias. Então, de fato, é muito perigoso e eu acho que, assim, considero de certa forma lamentável que esse Congresso expresse o resultado disso, dessa batalha que o Rui tão bem elencou, desses últimos, pelo menos, dois anos, para não ir muito mais atrás, que nós estamos enfrentando. Onde todos aqueles que pensam de maneira diferente são considerados o inimigo, o inimigo ao qual toda a sociedade tem que se unir para combater. E quando nós falamos isso, nós falamos de uma das principais ideias do fascismo. Quer dizer, assim, a intolerância, a diferença, a intolerância, a outra candidatura de Bolsonaro trouxe isso. De maneira explícita, né? De maneira explícita. Sem nenhum verniz da institucionalidade democrática. E eu acho que, claro, a gente tem um contexto econômico muito adverso e um processo de criminalização do Partido dos Trabalhadores, de movimentos sociais, de outras forças políticas consideradas à esquerda, como se fossem os responsáveis por todas as mazelas do nosso país, inclusive, num apagamento, isso também é uma coisa do fascismo, num apagamento do passado. Quer dizer, assim, e nós poderíamos aqui recuperar pelo menos os 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores na presidência da República com programas sociais elogiados e premiados no mundo inteiro. E o que essas candidaturas trouxeram foi só um processo de criminalização. Então, os eleitos para esse Congresso, eles vão continuar com esse tipo de enfrentamento. Então, eu também quero, já de antemão, desejar muita sorte ao Rui, porque vai estar lá numa trincheira que é fundamental para todos nós, mas, evidentemente, a trincheira das ruas, ela também vai ter que continuar nesse processo, porque tem muitas coisas do ponto de vista de uma pauta econômica, muito antepovo, eu acho que é exatamente isso, algumas já foram aprovadas, outras virão, e muito regressiva no ponto de vista dos costumes, no ponto de vista da moral. Então, eu acho que é, teremos que acompanhar, teremos muito trabalho, cientistas políticos, assim como os políticos no próximo período. Então, nós falamos das coisas ruins, digamos assim, do Congresso, mas eu queria ressaltar um lado positivo, que isso sim nós podemos chamar de renovação. Felizmente, nós tivemos 77 mulheres eleitas. É pouco ainda. É, mas foi um aumento de 11% para 15%. Eu queria que existisse uma paridade, mas subiu de 10% para 15%. Entre elas, uma indígena, a Joênia Vapixana. Pela primeira vez. Pela primeira vez, uma rede de Roraima. E, no caso do Partido de Trabalhadores, eu fico mais feliz ainda que nós elegemos 21 deputados, que é quase, é um pouco menos de 40% da maior bancada da Câmara, de 56 deputados. Eu defendia que houvesse, não essa história de 30% nas chapas e vantagens financeiras do fundo, mas que houvesse uma reserva de vagas, porque você tem uma garantia de assentos, porque aí a participação das mulheres poderia aumentar. Então, eu acho que foi um sopro, independente de qual é essa composição da 77, mas é um sopro de renovação que nós devemos valorizar. É importantíssimo, porque outro dia, participando de um outro programa, falando exatamente disso, e é interessante que, dessas 77, 34 levam à pauta de ampliação de direitos das mulheres. O que é bastante expressivo, bastante significativo. E num congresso com essa composição. E num congresso com essa composição. Então, essas mulheres terão uma tarefa grandiosa nesse período, que é deslocar o debate de um plano moral muito desqualificado para... Machista, homofóbico, sexista. Exatamente. Para uma questão de saúde, para uma questão da igualdade de oportunidades, igualdade de salários em postos equivalentes. Então, é realmente, assim, talvez, Rui, essa seja a grande renovação nesse momento. E gostaria de ressaltar que ela acompanha um processo global de inserção das mulheres na política. O Brasil ainda está na composição atual do Congresso. Nós estamos no lugar, eu nem sei falar esse número, 170. É o lugar do Brasil em representação política na configuração atual. Isso mudará um pouco, mas ainda assim é baixo, mas temos que comemorar. Efetivamente. Um tema forte da minha campanha, eu corri essa periferia de São Paulo toda em campanha, um dos projetos que eu disse que queria fazer, que quero fazer, é uma lei que proíbe desigualdade salarial entre homens e mulheres quando ocupa a mesma função. Fala, não, mas isso está na Constituição. Está na Constituição, mas não é cumprido. As mulheres ganham, em média, no Brasil, hoje, 70% do que ganham os homens na mesma função. No caso de negros e negras, é pior ainda, que é 65% do que ganham brancos e brancas. Não é uma... Pode ser uma jabuticaba brasileira, tem um país que tem essa legislação que pune as empresas, inclusive, que fazem discriminação salarial na mesma função. E aqui nós temos, inclusive, preterição nas promoções. Onde você tem duas vagas para serem preenchidas, se tem três homens e uma mulher, são dois homens que ocupam as vagas. Então, era uma coisa que cada lugar que eu falava isso tinha apoio generalizado das mulheres, o que mostra também uma elevação do nível de consciência em relação aos direitos em todas as áreas. porque as mulheres, além de tudo, trabalham muito mais que os homens. Mesmo com os companheiros que partilham tarefas domésticas, que não são todos, o ônus maior da criação dos filhos, da amamentação e do cuidado com a casa. dizia que se as mulheres concordassem em ganhar menos e trabalhar mais, elas teriam mais emprego. E era contra empregar a mulher, porque elas ficam grávidas e acabam dando prejuízo nas empresas. Então, são lutas importantíssimas que as mulheres vão travar, mas não só elas, vão ter o apoio dos homens, pelo menos os homens do PT. Eu acho que isso é fundamental, porque só assim que a gente, de fato, vai conseguir transformar e conversar muito com as mulheres sobre isso. Eu tenho conversado bastante porque elas têm que perceber que isso não pode ser naturalizado. Não pode ser naturalizado que haja essa desigualdade. Ao contrário, temos que ampliar os direitos e temos que buscar uma desigualdade. Eu não vi a votação final, mas havia quase que um equilíbrio, embora uma pequena maioria para o Fernando Haddad, entre, na votação... Entre as mulheres e o Bolsonaro. Entre as mulheres, o Bolsonaro ainda teve muito voto. Muito, muito. Isso. Por isso que temos que conversar muito. Chegava a dizer para algumas mulheres, mas você já ouviu o que ele fala sobre as mulheres? Ah, não, isso é coisa do passado. Ele não pensa mais assim. Quer dizer, se criou um clima de irracionalidade, de desinformação que levou esse tipo de voto, inclusive votações extraordinárias para parlamentares que vão assumir com milhões de votos. E, Rui, deixa eu te perguntar uma coisa nessa direção. Quer dizer, a gente viu que essa onda Bolsonaro, em parte, produzida pelo que você já relatou aqui, pelo golpe de 16, talvez até antes, pela inflexão do PSDB de atacar a democracia, questionando o resultado de 2014. Enfim, você tem um conjunto de elementos ali e, de algum modo, por uma tentativa de transformar o partido grande, o partido de massas, o maior partido do Brasil do campo popular, que é o PT, de transformar no grande responsável por todas as mazelas do país. O que gera isso que está sendo chamado de antipetismo e tal. Na semana passada, logo depois das eleições, a gente, a capa da revista Isto É, era a seguinte, a chamada de capa era a seguinte, e o PT criou o Bolsonaro. Na mesma linha, e, talvez, infelizmente, de maneira não surpreendente, o candidato à presidência da República do campo, pelo menos o pós também do campo democrático, Ciro Gomes, não da esquerda, mas do campo democrático, Ciro Gomes, deu uma declaração, deu uma entrevista do seu apartamento em Fortaleza, também nessa direção, dizendo que ele foi traído pelo Lula e chamou, enfim, a direção nacional do PT de asseclas, quando perguntado quem, ele fala, inclusive, gente que não é da direção nacional, fala em Frei Beto, Leonardo Boff, e a presidenta Glaise Hoffman. por que prosperou esse tipo de visão na oposição e na mídia, etc., para entender, são os nossos adversários de classe, inimigos de classe, adversários eleitorais, mas por que que isso também prospere em parte do campo democrático e por que essa dificuldade que a gente tem de construir uma espécie de frente ampla à Uruguai? Primeiro, as observações desto é, eu prefiro não comentar, porque uma revista cujo nome mais popular é Quanto É, não leva em conta as informações desse jornalismo de esgoto. sobre o Ciro Gomes, eu acho que nós devemos dar um tempo para a maior reflexão dele, para uma avaliação mais serena, eu compreendo até que ele tenha ficado um pouco frustrado com o resultado eleitoral que obteve, mas eu acho que não devemos entrar nesse momento difícil que nós enfrentamos com o governo que tem essa pauta que nós já comentamos aqui, não deixar ele refletir melhor, esfriar a cabeça, depois a gente volta a avaliar as declarações dele, eu não reproduziria e não responderia no mesmo tom. É curioso que esse antipetismo, ele, historicamente nós nunca tivemos nas eleições uma rejeição inferior a 30%, nunca. É uma área da sociedade, é um setor de classe da sociedade, que não que é a existência de um partido dos trabalhadores com a pauta que nós temos e com o ideário de construir uma sociedade socialista. É natural que seja assim. Agora, nós tínhamos... Mas, no tanto, isso é explorado e vira, inclusive, conceito, não tinha anti-PSDB mesmo. Então, em 2016, nós chegamos a ter 9% de popularidade. eu entreguei a presidência do PT para a Gleisi com 18, o partido mais popular do país. Depois, chegamos a 22 e 27 quando o Lula atingia 40%. Então, é uma coisa curiosa. Se o Lula fosse candidato, e por isso eles não permitiram, ele teria ganho eleição no primeiro turno com todo o antipetismo, com todas as críticas que se fazem a nossa. E já tentaram nos destruir várias vezes. O PT acabou, o PT vai ser... vão acabar com a raça do PT. O problema é o seguinte, apesar dos erros que nós já cometemos. E não se trata aqui de fazer autocrítica, porque o que eles querem é que a gente faça autocrítica dos nossos acertos. É do Bolsa Família, é da lei de cotas, é do Mais Médicos, é dos milhões de empregos que criamos, da abertura das universidades para a população mais pobre, da elevação do padrão de vida, do salário mínimo cresceu 70%. Até a erradicação da miséria. E isso é que eles criticam e querem que a gente faça autocrítica disso, sobretudo no momento em que o governo que se instala, inclusive com conexões internacionais, quer tirar o máximo da classe trabalhadora para manter sua taxa de lucro e vem fazendo isso desde a crise de 2008. Então, é uma questão cíclica isso e que foi explorada não tem anti-PSTB, não tem anti-PS, porque não são partidos constituídos com ideário próprio e com a militância maravilhosa como nós temos. Note bem, em 47 dias, o nosso candidato, que é a maior eleição que tinha disputado da Prefeitura de São Paulo, teve 47 milhões de votos, quase um milhão de votos por dia. reelegemos três governadores, elegemos uma governadora mulher, lésbica, que é um fato inédito no estado como o Rio Grande do Norte. Fizemos a maior bancada, Fátima Bezerra, levamos o Fernando Haddad para o segundo turno e o voto do primeiro turno não é um voto como o do segundo em que vieram artistas, intelectuais, pessoas que votavam mais contra o Bolsonaro do que no Haddad. Tivemos 30% dos votos do país no primeiro turno. Neste contexto. Nesse contexto, com a maior líder do país, o maior presidente preso, condenado, tudo isso sendo explorado. O PT recebendo uma massacre imediática com o juiz Sérgio Moro liberando a delação do Palocci na antivéspera da eleição, a delação com fatos já conhecidos, com o adiamento do julgamento do Lula para dizer que não queria politizar, mas ao mesmo tempo se recusando a antecipar o julgamento das ações diretas de constitucionalidade que poderiam libertá-lo. Quer dizer, nesse contexto todo é que se diz que prevaleceu o antipetismo. Agora, isso não impede que a gente faça uma reflexão muito grande sobre a necessidade que o PT tem de se arejar mais, de acolher esses milhares ou talvez milhões de pessoas que chegaram a nós e que não têm formas de participação nas nossas instâncias. E parcela daquela que voltou no Bolsonaro também, né? A juventude, os artistas que há anos tinham se afastado de nós. Então, essa necessidade não é só aquilo que o Mano Brown falou, precisa entender a linguagem do povo, é tomar a política no cotidiano como nós fizemos no passado e não apenas nos períodos eleitorais. A educação política, a formação de comitês populares de defesa da democracia, o acolhimento da juventude, a mudança de linguagem. Por outro dia estavam me relatando o seguinte, falaram para uma senhora, não vota no Bolsonaro, ele é fascista. Ó, minha senhora, não tem nada a ver com a profissão dele. Então, isso são problemas também de conceito, de linguagem, que nós precisamos botar mais. Por que nós tivemos uma grande ressonância, por exemplo, quando subimos o tom da campanha e quando fizemos a proposta de botar o botijão de gás a 49 reais, subir 20% no Bolsa Família? Porque a democracia para o povo não pode ser só uma abstração. Claro. Ela tem que ter concretude. Tem que ter distribuição. Então, a democracia não é só o direito de ir e vir que é importante para nós, deve ser defendida a liberdade de expressão, mas é muito difícil a pessoa defender a democracia andando três horas de ônibus, fazendo o bico para sobreviver, não tendo onde morar, não tendo onde botar as crianças na creche, não tendo onde morar, não tendo saneamento. Então, isso nós precisamos nos dar conta cada vez mais e estar muito próximo do povo nessas questões. Eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta num Saia Daí. Voltamos com o Melhor e Mais Justo, que segue tratando das eleições de outubro de 2018. Estamos conversando hoje sobre a composição e os destinos do Congresso Nacional a ser empossado em 2019. Conversamos com Rose Segurado, cientista política e professora da PUC São Paulo e Rui Falcão, deputado federal eleito por São Paulo, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. A gente fez um bom apanhado do contexto geral do Congresso Nacional, que vai tomar posse em 2019, mas vocês fizeram referência e eu queria explorar um pouquinho mais, agora começando com você, Rose. O seguinte, uma série, houve uma renovação grande, uma série de novas dentro dessa renovação, 52%, de gente que nunca, mesmo sendo político, tendo cargos no executivo ou no legislativo em outras esferas, nunca esteve no Congresso Nacional, mas tem muita gente aí que é a primeira vez que assume sem ter nenhum outsider da política. Então, a gente tem desde ator pornô até, enfim, garotos do ativismo MBL, ativismo de extrema direita, provavelmente com financiamentos ainda desconhecidos, provavelmente não, com financiamentos ainda desconhecidos e que alçaram a uma certa notoriedade, uma certa celebridade política no campo da direita e da extrema direita a partir lá dos movimentos de 2013 e, sobretudo, das manifestações de 2015 contra a presidenta Dilma, já nessa inflexão conservadora e reacionária do Brasil. como é que você vê? Obviamente que esse grupo é diversificado, mas eles tendem a ir todos para a base do Bolsonaro, mas eu queria te ouvir um pouco do ponto de vista da análise política em relação a que tipo de expectativa a gente pode ter de gente que, primeiro, outsider da política, desqualificado do ponto de vista da análise da conjuntura e da estrutura brasileira e que vem de campos os mais variados. Alguém já falou numa coisa, numa espécie de tiriricação de parte do Congresso Nacional. Essa ideia de uma participação desqualificada, muito pouco capaz de entender a complexidade do jogo no qual está se metendo e que, portanto, é facilmente manipulável pelo grupo que o colocou ali, o financiou e o colocou ali. Como olhar para isso? Eu acho que, assim, é preocupante porque, na verdade, eles, têm pouca familiaridade com aquele jogo político do Congresso, não só o jogo político, mas o próprio jogo institucional. Então, nós, por vezes, vemos algumas declarações que expressam isso, por exemplo, a do eleito pelo MBL, não pelo DEM, que é o Kim Kataguiri, candidatando-se à presidência da Câmara, sendo que ele não pode, porque ele tem 22 anos e, numa ausência do presidente naqueles casos, que o presidente não está, o vice não está, é o presidente da Câmara que assume e um presidente só pode assumir com mais de 35 anos. Estou pegando esse exemplo que é insignificante, mas muitos outros começam a ser anunciados nesse sentido. Então, eu acho que nós desqualificamos a política quando trabalhamos essa coisa. Alguém novo da política, alguém fora da política vai melhorar a situação porque os políticos não sabem fazer. Esse é o discurso extremamente perigoso, é o discurso mais ideologizado que nós vimos recentemente, porque, no fundo, eles têm uma agenda, eles têm uma pauta muito clara, muito bem definida e vão estar no Congresso fazendo esse jogo. E, claro, acho que, alguns serão mais manipuláveis por o que a gente poderia chamar de um núcleo duro de apoio ao Bolsonaro, sim, mas alguns dos eleitos fazem parte deste grupo. Então, se nós pegarmos, eu fiz um levantamento aqui dos dez mais votados. Dos dez mais votados, nós vamos ter de um campo de centro e esquerda, vamos ter dois parlamentares, que é do PSB e do PSOL. E todos os demais são PSL, PRB e DEM. Então, assim, com votações muito expressivas, o que os cacifra... E parte deles outsiders da política. Totalmente outsiders da política, como, por exemplo, a segunda colocada, que foi o Joyce Hasselman. Eu queria só chamar a atenção, porque, inclusive, eu sou pesquisadora da área de internet política, nós estávamos muito atentos às redes sociais, porque já sabíamos que elas seriam, ocupariam um papel importante nessa eleição, como vem ocupando, mas eu acho que até para nós da comunidade de pesquisadores nessa área, foi surpreendente a maneira como isso ocorreu e principalmente pelo uso do WhatsApp. Então, que é curioso, porque o WhatsApp ele é muito utilizado, é muito popular no Brasil e na Índia não é, em outros lugares. Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos não é, por exemplo, a eleição mídia popular lá seria o Facebook, o próprio Twitter, o oposto daqui. E o que ocorreu que fez com que essas votações expressivas se dessem, inclusive, a própria votação expressiva do presidente eleito. Nos dias que antecederam a eleição, três, quatro dias, as pessoas, como era uma eleição com muitos candidatos, né, presidente, deputado, governador, senador, quer dizer assim, eram muitos números, né, para nós decorarmos e tal, e inclusive o debate de deputados, se não houve debate para a presidência, para, né, deputados e o Senado, isso inexistiu. E agora a composição vai nos fazer ressentir dessa falta de debate. Mas o que que aconteceu? Foram feitos disparos desses automáticos pelo WhatsApp de cédulas completas. Então, a pessoa já tinha esses números, né, e pôde fazer a sua cola para ir votar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é uma grande mentira que essa campanha de Jair Bolsonaro foi uma campanha baratíssima. Não é verdade. Ele vive dizendo isso, foi uma campanha, inclusive, é muito difícil estimar, o Rui fala dessa, da investigação em andamento, espero que ela não se demore quatro anos para chegarmos à verdade, mas, enfim, para vermos essa rede, muito dinheiro de fora do Brasil, inclusive, um dos grandes articuladores desse uso das mídias sociais da campanha do Trump foi articulador, o Steve Bannon, tem fotos dele, reuniões, encontros dele com o filho de Bolsonaro, com um dos filhos de Bolsonaro, e ele declarando a seguinte questão, o Brasil é o laboratório mais importante para a disseminação das nossas ideias, ele não fala de extrema-direitas, mas, como eu gosto de qualificar, no mundo, e, claro, pela posição privilegiada que o Brasil tem, é o populismo de direito na América Latina, então, eu queria só para, eu acho que o Rui tem razão nessa necessidade de ampliar um diálogo, uma presença, uma educação política, porque, quando a gente, por exemplo, outro dia, um grupo desses tantos que a gente participa, me perguntam qual a diferença entre fascismo e comunismo, então, quando a gente não sabe, e tudo bem, não é um problema, nós temos a tarefa de dizer, as diferenças são essas, essas e essas, e também, como vamos usar essas mídias sociais para ajudar esse debate político, ele não substitui o presencial, não deve, não pode, mas ele é complementar e nós temos que estar e ele virou um espaço de guerra híbrida, O chanceler Celso Amorim falou uma coisa ontem muito importante, além do papel do WhatsApp e das mídias sociais, nós temos que ver o outro lado, como que tantas pessoas que receberam essas mensagens e não as seguiram, mas o que que faz com que tanta gente tenha seguido, inclusive acreditando no kit gay, acreditando em uma série de outras mentiras, isso é que também deve nos preocupar, e esse movimento que você falou de despolitização, de aparente recusa, o presidente eleito já disse que quer reduzir o número de deputados, isso é uma coisa que a população mal informada adora, porque acho que os problemas do país se reduzem, se resumem ao salário dos deputados, dos senadores e tal, nós perdemos 2,5% do PIB com a Lava Jato, como? Com o fechamento de empresas, com o desemprego, porque você pode punir os corruptores, deve punir os corruptores e os corruptos, mas não fechar as empresas, quebrar as empresas, as empresas de engenharia nacional para que as multinacionais entrassem aqui, esse é outro aspecto desse governo que se instala. E entrassem cheio de subsídios, renúncia fiscal de um trilhão de dólares. Um bilhão de dólares quando as pessoas estão preocupadas com 500 deputados e sai pelo ladrão um bilhão de dólares de franquias das petroleiras internacionais. uma cortina de fumaça. A ideia de que você fundindo os ministérios, isso vai ser já há contradições entre eles, porque, primeiro, do ponto de vista da gestão, não é uma boa gestão você juntar agricultura e meio ambiente. Quer dizer, o veneno com, quem põe o veneno com a preservação da natureza. Quem fiscaliza. e isso começa a dar problemas inclusive para os exportadores, porque onde tem desmatamento você não vai exportar a carne, a soja. Então, é tudo uma demagogia para atender esse senso comum de que, enxugando a máquina, as coisas vão melhorar. Então, esse processo de despolitização e aversão política é um dos componentes também do fascismo. Do fascismo, exatamente. E, de certa maneira, o Celso Amorim aparece. Esse envenenamento que se... Intoxicação. Que toma, intoxicação, que transforma o campo da política como um campo envenenado e, portanto, favorece o discurso antipolítico. Imagina que você dá isso homeopaticamente, gota a gota, durante anos, inclusive pelas redes. Quando você chega perto da eleição, na hora que você joga alguns petardos, o cara já está aberto para receber aquilo. É do que o que o ministro das comunicações do Hitler fez. Eu queria só uma coisa, Rui, que você falou e eu me lembrei para que a gente veja até onde vai esse tipo de questão. Uma vez, conversando no comércio com uma pessoa que queria me convencer a votar nele, no Bolsonaro, e aí começou a falar do kit gay. E aí eu falei, mas minha senhora, já está comprovado, a justiça já disse, isso nunca existiu. Ela olhou para mim e falou, eu tenho um. Eu tenho um. Aí eu falei, então me mostre, porque eu sou professora e nunca vi isso. Queria conhecer. E ninguém nunca mostrou e gostaria de ver. Então, percebe, quer dizer assim, chega num ponto em que se materializa entre aspas uma mentira. Eu fiquei impressionada. Eu falei, como assim? Você pode dizer que tem uma coisa que não existe. Então, e aí é tão grave que provavelmente ela acredita que sei lá o que ela tem em casa, que ela ganhou de um candidato, um panfleto, um papel, seja aquilo. Isso é gravíssimo. E é de fato nossa tarefa desmistificar, desconstruir e combater a desinformação. Uma coisa que eu queria ressaltar, saindo um pouco desse assunto, é a questão regional também nas eleições. Nós temos hoje, falaram da URSAL, lembra da URSAL? Cabo da Seola. Criou a URSAL, que é uma boa ideia. Agora nós temos a URSENE, porque o Nordeste inteirinho é uma realidade diferente do Sudeste, do Centro-Oeste. Isso vai se refletir também na composição do Congresso Nacional. Claro. Porque você sabe que mesmo que queiram despolitizar, tem uma relação dos governadores com suas bancadas, independente dos partidos. Os governos do Nordeste são todos formados por amplas alianças. Outro dia, alguém brincou comigo, falou, lá na Bahia, o governador elegeu, inclusive, os deputados do PT. Tão ampla é a aliança que tem na Bahia. Esse tipo de composição regional vai se materializar também no Congresso Nacional, porque deputados que potencialmente estariam na base do presidente eleito vão estar também muito leais aos seus governadores. E o país também tem hoje essa diferença regional. Os políticos do Nordeste, os políticos do Centro-Sul, do Sudeste, inclusive, as gradações político-ideológicas vão se expressando por aí também. Muito fortemente. E, curiosamente, aqueles que eram mais afinados com o pensamento conservador do Nordeste foram quase todos varritos. Eunício, Sarney, Sarney, João Agrippino, todos os que participaram do golpe não conseguiram se eleger agora. Políticos tradicionais, vamos dizer assim, se por um lado tem os outsiders, muitos da velha política também foram banidos agora. Esse é um componente interessante para a gente observar. Eu acho que só para complementar isso é interessante, vai deixar também tanto esses parlamentares da base dele numa saia justa, porque ele já disse que governadores que não se alinharam com a política dele terão um tratamento de segundo lugar. E aí, quer dizer assim, ele é da base, ele tem que levar para o seu Estado recursos, políticas, etc. como que ele vai ficar com os seus eleitores, porque é nos Estados que estarão esses eleitores, ou nessa lealdade, então vai ser uma... Essa é a parte do discurso que ele faz e não vai poder realizar. É isso, não vai poder cumprir. Agora, a história de reduzir o tamanho do Congresso Nacional, tem que ser votado pelos deputados, pelo próprio Congresso. Agora, Rui, esse é um lado da conversa. O outro lado é 30 partidos eleitos. Eram 25, agora são 30. De 25, já eram muitos, está certo? Quer dizer, essa fragmentação, essa pulverização partidária, ela mostra, de certa maneira, a falência do modelo político e de representação política no Brasil, isso é uma coisa. E a outra coisa é, na pulverização política também, não só o nascimento, mas o fortalecimento sempre houve de uma maneira, digamos, própria do Brasil, as chamadas bancadas, a bala, boi, bíblia, empresários, etc., que muitas vezes funcionam, nas suas pautas específicas, funcionam como verdadeiros partidos e, às vezes, como frentes, nas pautas morais e tal, como grandes frentes, certo? Tem jeito de enfrentar isso como, na verdade, negociar, fazer política, senão o Congresso vai ter que negociar maiorias, consensos, por mais provisórios que sejam, com esse conjunto de diversidades políticas. Isso aí vai deixando cada dia mais nítida a necessidade de uma ampla reforma política, uma reforma de Estado. Nós tentamos, várias vezes, e houve pequenas mudanças agora, por exemplo, embora tenha havido Caixa 2, e, no caso dos WhatsApp, é nítido que não foi uma campanha barata, mas já houve um barateamento das campanhas pelo fato de você proibir o financiamento empresarial. Na próxima eleição, as coligações proporcionais vão estar proibidas. Mesmo nessa eleição, o PSL perdeu sete deputados aqui em São Paulo porque não atingiu os 10% do coeficiente necessário para eleger alguém. quer dizer, a tiriricação, quem teve menos do que o coeficiente não se elegeu. O tiririca levou gente com 3 mil votos agora, isso já... Então, eu acho que esse tipo de coisa precisa ser acentuada. A proibição das coligações proporcionais acho que já vai ajudar a mudar muito. Agora, nós temos que ter as listas partidárias com programas, ainda que sejam listas mistas e não listas fechadas como nós defendemos, mas seria um avanço também para dar consistência programática aos partidos e evitar os lobbies desse tipo, bala, boi, bíblia. Agora, essa é uma bandeira antiga do PT e poucos partidos até no campo progressivo, no campo democrático vêm com ele. As teses do voto distrital, distrital misto, etc., defendidos pela direita, pelo PSDB, inclusive em outros tempos, sempre teve mais ressonância no conjunto partidário. Temos que continuar lutando. Por exemplo, no PT tem uma regra hoje, espero que não seja removida, de que ninguém pode ter mais que três mandatos consecutivos no mesmo nível. Na próxima eleição a gente já vai estar pegando muita gente. Eu defendia que fosse dois, perdi, ficaram três. A outra coisa é que nós temos um sistema totalmente antidemocrático, que não prevalece o conceito de uma pessoa ou um voto. Você tem uma sub-representação em alguns estados ou uma super-representação em outros. E ainda a figura, não gosto de falar nisso porque me batem sempre, que é a figura do Senado como poder revisor e a partir de 88 como iniciador do processo legislativo também. Se você já tem essa distorção uma pessoa, um voto, o fato de você dar equivalência depois num órgão que vale mais do que o do voto popular, porque o Senado é a representação dos estados, a representação popular é na Câmara. Tu diz, cria um processo político com os mecanismos de participação popular muito dificultados que vai dando causa de cultura para essa aversão. Você nos sente representado, você nos sente partícipe. Então, essas formas modernas de comunicação, WhatsApp, internet, vão permitir que a gente faça entre mandatos interativos em que determinados temas o deputado possa consultar a sua base sobre como deve votar, simplificar o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, milhares e milhares de assinaturas por iniciativa popular e legislativa, quando você podia estar adotando a assinatura digital e dar um rito especial para o processo de legislação da população, senão ele entra lá como projeto comum, nunca é votado, o presidente da república não pode convocar plebiscito nem autorizar referendo. então são mudanças do processo político que aproximaria a representação da forma direta de participação, uma radicalização, um aprofundamento da democracia, conjugando a democracia representativa cada vez mais com a democracia participativa. Agora esse projeto está adiado, com o que temos agora esse congresso e esse governo federal. Isso é sempre um argumento, não estou dizendo que você usa isso, não passa no congresso. Várias vezes eu me batia com o Lula, com os nossos governos, sobre a questão da democratização da mídia. Ah, isso não passa no congresso. Mas você precisa estimular a população a debater. Agora, finalmente, no programa do Fernando Haddad estava a democratização da mídia, proibição da propaganda cruzada, a quebra do monopólio, que está na Constituição Federal e não tem uma lei ordinária que regulamente isso. Eu quero propor isso. Não vai passar, mas você vai. Mas você começa a construir, né? Você vai levando o debate para a população. Não passa agora, pode passar depois. Quantas leis na área dos costumes já foram aprovadas no Congresso Nacional? A União Civil, várias leis que dizem respeito ao ambiente, a questão da demarcação das terras indígenas. E nunca é um processo linear, isso regride. Nós temos uma fase de retrocesso agora. A democracia nunca é um avanço contínuo, né? Tem umas grandes vagas, né? Então, o papel de um partido político não é ficar restrito à correlação de forças em presença. Você tem que tomar conhecimento da correlação para não bater a cara na parede. Mas a correlação é dinâmica. Você tem que estar sempre empurrando para alterar. essa é a minha expectativa de conseguir mudar coisas lá dentro, mesmo com essa composição. Mesmo com essa composição. Muito bem. Rose? Eu queria, eu acho que assim, tem uma coisa que é importante, é muito difícil, né? A gente sabe disso, fazer uma reforma, e eu acho que assim, nós vamos vendo que a... uma reforma política, uma reforma partidária, que a proporção, né, do personalismo na política é a diminuição do partido como força de expressão de parte da sociedade. E o que é partido? É parte de, né? Então, eu acho que assim, essa questão, por exemplo, de uma reforma, de pensar em listas e tal, ela é fundamental porque a gente volta o debate político da representação para o partido, né? E aí é no interior do partido que como é quem que fica na posição X, Y e tal, não importa com que proposta, com que... Mas aí é o partido que vai para o processo, né? Então, eu acho que é um debate, claro que ele é difícil, mas ele é fundamental, ele é necessário e mais que isso, eu acho que nessa discussão, nisso que a gente está falando, dessa necessidade, né? De educação popular, educação política, debater essas questões, nós temos que, de fato, colocar isso na agenda e é difícil porque, né? Tem uma engenharia institucional, mas é uma tarefa, é uma tarefa. Como funciona, como não funciona, por que que é distorcido, etc, etc. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Rose Segurato, Rui Falcão pela conversa muito esclarecedora para todos nós aqui e dizer que esse debate sobre os rumos do Brasil no Congresso, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, nos movimentos populares e sociais, segue aqui no Melhor e Mais Justo, né? Eu, outro dia, um querido, querido companheiro sindicalista da Velha Guarda e tal, e que trabalha conosco na TVT, me contava de uma coisa que eu não lembrava se é que eu soube alguma vez na campanha de 1989, quando, enfim, conseguimos, um conjunto de forças ali conservadoras, conseguiram evitar a vitória do presidente Lula contra o Collor, e depois aquele governo Collor naufragou, como todos acompanhamos e tal, e o Lula lembrou, falou, teria falado num comício, segundo me contou o Banana, que é esse sindicalista, uma letra, um trechinho de uma letra do Raul Seixas, que dizia assim, eles pensam que a gente já era, ó, baby, eles não sabem nada, a gente mal começou. É isso aí, estamos sempre recomeçando, a gente perdeu uma eleição, o Brasil vive um momento difícil, mas o campo democrático, a sociedade brasileira vai sacudir a poeira e dar a volta por cima. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço. e aí Legenda por Sônia Ruberti